Olá meu amigo telespectador, sejam bem-vindos e hoje galera a gente vai dar um rolé na nossa cidade que hoje é feriado Vamos subir o Home Point, vamos hoje nessa direção aqui galera Nessa direção aqui, olha como está bem sensível o normal, mas por não é a nossa igreja aí Hoje a gente vai andar mais ou menos uns 800 metros aqui dentro da cidade para ver a interferência dele Vou virar para lá, de frente para o controle e botar para frente Ele está indo bem rápido, está sem vento tá galera, não está ventando, ontem possivelmente estava um calorão É tarde, deixa eu botar no modo cine para virar a câmera Olha como está bem sensível galera, está vendo? Até a descida do gimbal Depois eu vou estar ensinando a vocês a configurar corretamente Eu estou filmando em 4K, 34 por segundo e gravando a tela também em 1080p Porque o meu gravador de tela não vai a 4K, só vai a 1080p galera Vamos subir, estou a 54 metros acima dos telhados das casas E aqui galera, ali fica a faculdade, olha Ao neve, deixa eu ver se é lá, eu estou perdido aqui já, nem sei onde eu estou Sei que o bicho está indo para frente Olha como gira bem lentamente, cara, é muito top galera Vamos subir mais, descer mais o gimbal Está bom aqui Agora clareou mais, porque tem uma sombra ali, uma nuvem Eu passei por ali, eu queria ver Olha, está fazendo uma estrada nova Auxiliar uma estrada Porque o trânsito aqui na cidade está muito pesado E eles estão fazendo essa estrada aí Por aquilo que pareça Essa estrada aí é nova, tá? E vai ajudar muito O fluxo do trânsito aqui na nossa região Ou na nossa cidade Porque vem muita gente de outra região comprar coisa aqui na nossa cidade E o trânsito fica bem carregado, né galera Apesar de que todo mundo aqui, quase todo mundo tem carro, moto Olha lá, ó Aqui é o centro, o ginásio esporte, galera Aquele galpãozão lá, ó É o ginásio esporte Onde tem campeonato de futsal E eu já joguei muito ali Com o meu colégio Intercolegial Interestadual Estamos aqui a 700 Perdeu o sinal, voltou Deixa eu subir mais ele Olha aqui, nosso ginásio aqui Ginásio esporte É galera Dentro da cidade Fica complicado, viu? Porque tem muita gente Wi-Fi Muitos dados Correspondendo aí E aí o nosso dispositivo Entra em Fica meio Confuso, tá? Então quase um quilômetro Já aqui dentro da cidade Olha lá 889 Deixa eu girar lentamente Aqui no cine É impressionante Galera Impressionante Tá rodando a cidade aqui Não toda Mas só um pouco Vamos botar pro lado Aqui agora Ele aqui Pra ver qual é a estabilidade dele Agora eu pedi pra ele voltar Pra ver qual é a reação dele Opa Ligeiro O bicho O bicho é o resto Onde galera Ele já me localizou Está vindo E a gente vai curtindo a paisagem Vamos botar no modo normal? Ó Agora vamos botar pra vir novamente O cartão de memória chega mês que vem Vai dar muita qualidade aos nossos vídeos E a bateria só chega em julho E a bateria só chega em julho Galera Nossa cara Que sofrimento Espera essa bateria modificada chegar Olha que cidade linda Galera Olha isso Top 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 Obrigado meu telespectador Por estar me acompanhando até aqui Olha o que é placa solar Obrigado nossos patrocinadores do nosso canal Por estar patrocinando esse dispositivo Pra gente estar fazendo nossos voos Com tranquilidade Lembrando galera Pra você voar com um dispositivo desse Você tem que ter autorização dos órgãos competentes Do ANAC, DSEA e ANATEL Tá? Então fica aí Com a imagem da nossa cidade Um beijo Um abraço Vou armazenar aqui Vou tirar uma foto agora Vou botar no modo PRO Agora eu vou diminuir bastante aqui Olha aí Tá vendo? Diminuiu E aí eu vou regulando Ao jeito que eu quero que fique Isso No modo profissional Eu gosto de mexer nesse modo galera Parece que tá um sol Mas não Tá nublado Nublado E aqui nós estamos Novamente Olha ele veio rápido galera E tem 77% de bateria Landing E eu Possivelmente Tô descendo ele Porque eu vou fazer voo Em uma roça Numa barragem Num rio Tá? Então acompanha Um beijo Um abraço E aí E aí E aí E aí